Bom dia. Numa segunda-feira, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, de 49 membros, estava com 36 presenças. Por quê? Porque agora a Câmara e também o Senado estão com pressa para mudar a Constituição e garantir a prisão de um condenado. Porque na segunda instância, que é o Tribunal do Recurso, acabou. O sujeito já é condenado e seja lá qual for o recurso dele, dali para frente ele continuará sempre sendo condenado, porque não há mais condições de examinar provas nos tribunais superiores. Essa é a razão da prisão, a execução da pena. O sujeito vai ficar esperando toda a vida. Se continuar assim como está, ninguém vai preso se tiver dinheiro para ficar pagando advogado para pedir recurso. Maluf conseguiu esperar, antes da execução da pena, um quarto de século entre o crime pelo qual ele foi acusado e condenado e a aplicação da pena. Ainda ontem, dois ex-tesoureiros do PT, Delúbio Soares e Vacari Neto, tiraram as tornozeleiras eletrônicas. Estavam condenados também. Então, uma situação é essa e o que se vê é que o presidente Bolsonaro, e se vê isso no discurso em Campina Grande, não vai responder a nada a respeito de Lula. Porque, obviamente, quanto mais o governo falar em Lula, mais vai estar botando lenha na fogueira de Lula. E se não falar de Lula, ele vai ficar falando sozinho. Parece que essa é a intenção dos governistas. Bom, e não dá para a gente deixar de considerar ainda o que aconteceu na Bolívia. Uma grande defecção para o Foro de São Paulo, cujo objetivo é a tomada do poder marxista, socialista, assim como foi na Venezuela, foi em Cuba, no Equador, no Chile, na Bolívia e tal. Vai pelo voto, hoje em dia vai pelo voto e depois começam a fazer as transformações. Não deu certo lá na Bolívia. O México agora está oferecendo asilo para o Evo Morales. O sujeito que presidiu as eleições já está preso, porque o problema foi fraude, acusação da própria organização dos estados americanos. Então, não deu certo a fraude que pretendia manter Evo Morales no poder. Ele já estava no poder há 14 anos na Bolívia. Foi Evo Morales que, combinado com Lula, mandou o Exército invadir instalações da Petrobras e tomar conta. Foi mais ou menos um presente que Lula deu para a Bolívia e isso não está ainda nos tribunais como mais uma acusação de dilapidação do patrimônio do Brasil, essa combinação feita com Evo Morales. Mas, enfim, voltando à Brasília, foi lançado um programa que vai estimular o emprego de jovens e de idosos. Se bem que 55 anos, cá para nós, não dá para ser considerado idoso. Ainda mais da boca de um sujeito que acaba de completar 79. Eu acho que um idoso é alguém que tenha 20 anos mais do que eu, mas tudo bem. Para quem tiver mais de 55 anos e entre 18 e 28 anos, 29, há uma diminuição dos encargos trabalhistas para estimular o emprego dessas pessoas. Na verdade, a política liberal de Paulo Guedes e de Bolsonaro é desonerar a folha de pagamento, porque não é justo que dar emprego signifique ter que pagar tributo por dar emprego. Pagar quase o dobro, praticamente o dobro. Dar o emprego para um salário mínimo tem que pagar dois salários mínimos. É um absurdo. Assim como é absurdo pagar tributo sobre material escolar para um país que precisa de um ensino melhor. Enfim, coisas de Brasil que foram muito mal feitas durante décadas e agora estão procurando corrigir para que tenhamos futuro. De Brasília, Alexandre Garcia.